Senhor Deus, nesta manhã, venho diante de Ti com o coração cheio de gratidão por mais um dia que se inicia. Tu és o nosso refúgio em todas as gerações, e desde a eternidade até a eternidade, Tu és Deus. Assim como o Salmo 89 proclama a Tua fidelidade, eu clamo, encantarei para sempre o Teu amor, ó Senhor. Com minha boca proclamarei a Tua fidelidade por todas as gerações. Pois disse, o Teu amor é firme para sempre, e firmaste no céu a Tua fidelidade, Salmo 89 em 1, 2. Que este dia seja conduzido pela Tua misericórdia e bondade. Que o Teu amor infalível me guie em cada decisão, e que a Tua fidelidade me sustente nas dificuldades e incertezas que eu possa encontrar. Ajuda-me a enxergar as oportunidades de ser um instrumento da Tua paz, espalhando a Tua luz por onde eu passar. Peço que Tua presença esteja comigo, iluminando o meu caminho e dando-me força para viver de acordo com a Tua vontade. Concede-me sabedoria para fazer escolhas que Te agradem e paciência para lidar com os desafios deste dia. Que a Tua mão poderosa me proteja, e que eu possa sentir a Tua presença em cada momento. Assim como os céus proclamam a Tua glória e as estrelas falam da Tua obra grandiosa, que minha vida hoje seja um reflexo da Tua bondade e do Teu amor. A Ti seja dada toda a honra, glória e louvor, hoje e sempre. Amém.